Amém? Todos se encontraram? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada de Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro e eram os dias os pães sem fermento. E havendo o prendido, o encerrou na prisão entregando a quatro quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentar ao povo depois da páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia a continuação por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Endou tocando o Pedro na ilaga, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. Amém, irmãos? Amém. Pode-se assentar, dão glórias, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela foi propagada. E ali Deus começou a trabalhar, levando os discípulos para várias cidades, as pessoas eram libertas, as pessoas cativas, oprimidas, os enfermos eram curados. E nós sabemos que quando o Senhor começa a manifestar o Teu poder, o inimigo se levanta. E aqui o inimigo se levantou na vida de Herodes contra a igreja, contra os discípulos do Senhor, para os maltratarem. Herodes mandou prender a Pedro, e mandou matar Tiago a espada. A palavra do Senhor é que Pedro foi encarcerado. Ele estava na prisão. E a palavra do Senhor diz assim, que ele foi guardado por quatro paternos de soldados. Dezesseis soldados para prender um homem só, irmãos. Mas nós vemos aqui o poder de Deus se manifestando na vida de Pedro. Irmãos, mesmo o servo dos teus estando na prisão, ele não estava preso. Podia estar preso no olhar humano, mas espiritualmente ele não estava preso. Deus permitiu ele ir na prisão. A Deus trabalhava dentro da prisão em prova da...